O Ministério da Saúde suspendeu a vacina da AstraZeneca para grávidas até que seja esclarecida a morte de uma mulher de 35 anos. Gestantes com comorbidades como diabetes e doenças cardíacas devem receber apenas os imunizantes da Pfizer e Sinovac. A recomendação da nota técnica da Anvisa é de suspensão imediata do uso da vacina AstraZeneca, Fiocruz, em grávidas e mulheres que tiveram bebês em até 45 dias. A medida é resultado do monitoramento de possíveis eventos adversos da vacina após a morte de uma gestante de 35 anos e do feto. Não está claro absolutamente que a vacina tenha sido a causa dessa trombose e desse AVC. Nós estamos examinando detalhes de todo o prontuário, todos os exames de imagem, exames de sangue, etc., para que a gente chegue a uma conclusão e esclareça absolutamente a todos o que aconteceu. O Ministério da Saúde destacou que em abril, no momento em que foi decidida a inclusão de gestantes e puérperas no Plano Nacional de Imunização, foi avaliado o risco e o benefício do uso da vacina. O comitê, do qual eu não faço parte, decidiu por incluir gestantes no Programa Nacional de Imunização. Essa decisão é uma decisão baseada em critérios exclusivamente técnicos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 22.295 gestantes foram vacinadas contra a Covid-19. A vacinação de gestantes com comorbidades deve prosseguir com o imunizante da Sinovac, Butantan e da Pfizer. Já a imunização de gestantes sem nenhum problema pré-existente de saúde será suspensa. O Ministério da Saúde vai publicar nos próximos dias orientações sobre como as grávidas que não têm problemas de saúde pré-existentes e já tomaram uma dose da vacina, devem agir.